Ainda não encontrou aquela skin daora pro seu console? Então compre uma na Pop Art Skins e quer ficar milionário no GTA 5 Online? Pedro Modder, links na descrição. Fala galera, beleza? Belo, tô falando em mais um vídeo e hoje trago pra vocês mais uma gameplay de Playstation 2 de um jogo que com certeza marcou sua infância e sua adolescência por ter te enganado. A lá, a equipe Bombapet te apresenta e sim, eu tô falando Tropa de Elite, só que é a versão 2, galera. Tropa de Elite 2 pro Play 2. Eu nunca joguei essa aqui pra minha primeira vez, mas vocês recomendaram que enganaram vocês e tudo mais, só joguei a 1. Que isso, mano? Que introdução é essa? É outra produtora de jogos, não tô entendendo nada disso aqui. Então, pelo tal, arrebenta nesse like, deixa o seu gostei. Será que eu sei o que passa da marca de mais de 4 mil likes? Comenta aí outros jogos que vocês querem de Playstation 2. Eu não entendi mais nada, tensão e energia infinita. Tá, nossa, mas quanto comando, velho. Os códigos normais, Bombapet, Bop. Meu Deus, será que eu vou se enganar de novo? Porque essa aqui é a minha primeira vez no 2, velho. O 1 já me enganou, mas foi muito legal, vocês pediram demais. E como eu falei, arrebenta nesse like, comenta aí outros jogos de Play 2 aí, pra vocês querem que eu traga outros GTAs modificados. Eu tô atendendo muito o pedido de vocês. Graças a vocês, eu tô trazendo tropa de Elite 2. Então, vamos ver o que vai acontecer. Aeroporto Internacional de França e Liberte City. Agora é a hora da verdade. Porque, cara, aqui não tá falando que era San Andreas, não, mas vamos lá. Opa, isso aqui já é diferente, mano. CJ tá loiro, velho. Nossa, com as tatuagens ali, os adesivos de chiclete. Aeroporto Internacional de Los Santos. Malandro, tá o belo, velho. Olha lá, ó, textura do tropa de Elite já do Bop. Olha lá, Bop escrito. A roupa do Bop ali, a boinazinha, o capzinho. Ó, legal, cara. Texturazinha do Bop e tal. Pelo menos já era alguma coisa. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, tem como... Tem o mod menu? Sério que não tem mod menu, mano? Vamos pegar a bike aqui. Normalmente aparece na tela, apareceu vários comandos lá. Mas, mano, era muito comando pra decorar, velho. Esse aqui não tem mod menu? O tropa de Elite 1 tinha mod menu, tinha um monte de coisa. Cara, ó, 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 ó os vascaíno ali, velho. Vamos atrás dos vascaíno ali, ó. Vamos atropelar todos os vascaíno. Atropela, atropela. O Strike, ahhh! Ó a skin do Bop aí, o policial aí. Com a camiseta do Bop. Cadê? Bopzinho. Ó, ó, ó. Ó os caras querendo treta também. Ó os caras querendo treta. Todos querendo treta aqui. Música do Elite Force P. Underground, mano. É, dom, dom, dom. Tchudu, ó. Tchudu, ó. Ó. Haha, isso aí, ó. Ó. Acabou. Mano, tinha que ter tropa de Elite, né, mano? Cadê as skins aí da hora? Não tem nenhum carrinho aí, não é namorado pra gente sair. Aí é Grove Street, malandro. O skin que tem aqui, aqui, pra gente dar uma olhada. Tem nada aqui, velho. É só isso, mano. Sério? Não teria o shitbox lá do tropa de Elite 1, velho? Ah, na moral, velho. Na moral, na moral. Oi, a mina veio de faca ali. Sério, galera. Eu tô muito chateado, cara. Porque eu esperava, tipo, o mesmo, né, o tropa de Elite 1 com coisas modificadas aqui. Nem textura direito de outdoor, essas coisas. Tipo, não tem nada, velho. Ó, na moral, eu nunca fui tão enganado, velho, em um vídeo. Sério, galera. Ó, esse aqui... Eu vou até recompensar vocês. Esse aqui é o tropa de Elite 2. Eu vou colocar o GTA São Paulo pra Play 2. Porque eu trouxe a versão, a versão real, né? O mod mais da hora que eu já vi do GTA San Andreas. Que é o GTA São Paulo de verdade. Eu trouxe no canal. Só que eu vou colocar a versão de Play 2 só pra vocês sentirem. E pra gente ser mais enganado ou quadrado nesse vídeo. Ó, pelo menos tem, ó, skin do Bop. Parabéns. Olha que louco. Show de bola. Ó, a polícia não quer nem parar, mano. Sério. Caramba, mano. Acho que a única coisa bonitinha que tem que fizer é isso aqui. Porque de resto, velho, não tem nem cheatbox. Olha isso. Funcionou? Não era pra gente ir com a bike? Olha isso. Mano, a gente bugou a cutscene aqui com o carro da polícia, velho. Que loucura. Galera, agora é o nosso querido GTA São Paulo que eu não trouxe no canal, velho. Porque eu trouxe a versão mais da hora. Que é a versão original certa, né? Essa aqui. Mais uma vez eu fui enganado. Essa aqui, ó. Rockstar Games. Ptmg. Não sei o que. Apresenta. Aê, cuzão. Aê, cuzão. Se vive la PSP que la fe. Tu coné pa. Ptmg. Essa aqui é a mesma introdução. Biohazard Black Edition. Essa aqui não é nem São Paulo, tá ligado? Essa aqui é a mesma introdução lá. Ptmg. Não sei o que. Que eu já trouxe em outros GTAs modificados. Cadê, velho? Cadê o São Paulo? Cadê? Olha lá. Esse aqui o CJzão tem a camiseta preta. Esse aqui, ó. Já tá bem louco, hein? Ó. O que que tá escrito é? Gaviões da Fiel. Beleza, galera. É a mesma coisa. Esse aqui não tem cheatbox também. Não tem nada, tá ligado? Deixa eu ver. R1 mais R3. Tem vários comandos aqui que você pode fazer. Ou simplesmente segurar pra cima. A gente... Mano, a gente travou o jogo, velho. Mas que não tem skin brasileiro, mas tem placa da FENAC ali. Já tem namorada liberada e tal. Será que tem boteco aqui novo? Deixa eu ver se tem placa da Coca. Normalmente tem. É. Sempre tem essa máquina da Coca aí. A loja da Nike ali. Normal. O Tropa League 2 não tinha isso, mas tudo bem. E é isso, cara. Esse é o GTA São Paulo. Nem a casa tá modificada, velho. Sério. Eu não quis trazer esse aqui. Por isso que eu trouxe o verdadeiro. Mano, esse aqui é lamentável, velho. Só porque tem gaviões da Fiel é São Paulo. Agora eu vou pôr pra vocês, galera. O GTA San Andreas V2. Ou seja, a segunda versão do San Andreas. Beleza. O começo aqui não mudou nada. Com certeza, né? Porque olha ali que tá escrito aqui atrás. Aqui tem carro brasileiro. Aqui atrás tem um monte de coisa. Ao entrar na casa do CJ temos a primeira novidade que é a inclusão de uma nova namorada. Que ela fica na cozinha da casa. Isso acontece em todas as casas do CJ. Todas tem uma namorada. Dentro de algumas ficam na cozinha onde você vai beijá-las. E outras no quarto deitá-las na cama. Basta chegar perto da namorada e apertar para beijá-la. Apenas beijou lá para as namoradas ficando no quarto. E outras casas... Mano, não tem vírgula nenhuma. Tô lendo pra você. O jeito que tá escrito aqui. Mano, que isso, velho. 2009... A gente tem as Anas V2BR. E aqui fala que você pode entrar na cama e pode fazer um monte de coisa com as minas. Meu Deus. Pelo menos as Art Sharks são mais da horinha, né? Nossa, a gente caiu aqui. Como assim? Talvez esse aqui tenha... Ah, eu não fui tão trollado dessa vez. Pelo menos o V2 tem cheatbox aqui. Caramba, até que enfim um cheatbox. Só que eu quero... A gente já nasceu com uma... Oi, já tem um motão aqui. Ó, esse aqui. Isso sim é modificação de verdade. Quer dizer, a gente foi meio enganado, né? Porque, poxa... É, pelo menos o vídeo não vai ser tão fracasso, tão enganação assim. Mas esse aqui a gente já nasce pelo menos tudo zerado aqui. A gente é o CJ boladão, musculoso. Vamos ver o que tem nessas casas aqui. Com certeza são os interiores liberados. É, galera. São interiores novos aqui, todos liberados de todas as casas da vizinhança. Olha isso, mano. Eita, tem uns caras dormindo aqui. Beleza, toda a vizinhança tá liberada pra gente entrar. Aqui já tem uma graninha pra pegar a moto na arma e tudo mais. Eu quero ver essa parada de namorada, mano. Cadê a mina que fica na cozinha? Cadê? Cadê? Eu quero ver a mina que fica na cozinha. Uh, é verdade, velho. Caraca, vamos ver como é que faz pra beijá-la. Olha, olha, olha. Como é que faz pra beijá-la? Mentira! Ui, cê é louco, galera. Que da hora, mano. Vamos subir aqui e falar que a mina tá na cama também, mano. Que bizarro. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Não, mas tem que levar ela pra cama. Tem tipo uma empregada em casa, é isso? O cara tá tratando, objetificando as mulheres. Olha isso aí. Ele dá uma uou. Ele dá uma sarrada na menina antes. É, só fica nesse... Ah, não leva pra cama coisa nenhuma. Então, se a gente segura pra cima... A gente... Eita. A gente tem um cheatbox aqui. Teletransporte, barril explosivo. O que é barril explosivo? Sei lá. Fotos, armas, deletar, arma dual. Visitar, Liberty City demo. A fase tá cheia de buracos. Cara, eu não consigo visitar a Liberty City, é isso? Porque a gente pode ir pra Las Venturas. Ó, apareceu no meio do deserto aqui. Calma aí, agora... Ah, agora como a gente tá fora, a gente pode... Segredos da Rockstar. O que seria segredos... Eita, meu Deus, apareceu um carro ali. Que é festa na Grove Street Beta. O que é isso aqui? Cadê a festa, velho? Travou o jogo. Ah, não. Meu Deus, o que tá acontecendo? Ô, louco, mano. Essa aqui é a festona? Caraca, que da hora, mano. Sério, compartilha com seus amigos, mano. Que... Que a gente pode dançar aqui? L1, L2... Não, aqui não pode dançar, não. Sei lá, mano, o que tá acontecendo. Vamos ver o que tem aqui. Eita, caí, meu Deus. Ah! Caraca, o maluco tá mijando até ontem, velho. Ele mijando na K47. Mano, olha que bizarro, galera. Esse aqui é o Cloud Speed. Eita, meu Deus. Era o Cloud Speed do GTA 3. O personagem do GTA 3 tava ali, ó. Quer dizer, ele tá aqui, ó. Olha, morre, Cloud. Cloud, mano, eu sei lá o que aconteceu, velho. Eu sei que eu caí nesse língua aqui. Meu Deus. Segredos da Rockstar, mano. Eita, ele pegou um telefone ali, velho. Polêmico. Mano, o que seria isso, velho? Cara, eu não tô entendendo mais nada do que tá acontecendo aqui, velho. Sério. Mas eu não sei o que tá acontecendo mais nesse jogo. Então, pelotão, arrebenta no seu like. Deixa o seu gostei. Compartilha com seus amigos, que aí eu posso trazer mais. Eu vou entender que muito like e comentário de vocês. Eu posso trazer mais disso aqui. Preciso do suor. O que tá acontecendo nesse jogo bizarro, cara? Eu nunca fui tão enganado. Então, sei lá, blue mind total. Então, galera, se inscrevam no canal. Vídeos novos todos os dias, às 15 horas e às 19 horas. Como eu falei, comente aí. Pra ser um cara do nada pra me ajudar. Comente aí até a 6. Quero se vocês quiserem mais esse aqui. Eu trago numa boa pra vocês. Só pra vocês falarem no campo dos comentários. E eu vou ficando por aqui, beleza? Belo, tu vazando. Falau! E aí